Música Fala galera do YouTube, quem fala é Piratas E hoje eu vou estar aqui dentro de vocês galera A oitava parte de jogando Call of Duty Advanced Warfare E galera Não sei porque que toda vez que eu faço vídeo eu falo Ihhh galera, mas tudo bem Aqui mano, agora a gente vai fazer umas missões muito loucas Porque agora só tem missão que eu gosto E é isso aí galera, não sei se eu coloquei melhoria Eu coloquei, não, não coloquei, falta uma Vou colocar na Na blindagem Não porra, aqui, ae Ae, ae, agora eu vou Iniciar a missão E Vamos que vamos Você tem perguntas Está na hora das respostas Ficamos nas sombras até agora Assistindo e esperando Fomos criados há quatro anos Uma unidade liderada pelos Estados Unidos Com o de nome Sentinete A nossa missão Investigar os ataques da KVA E evitar que algo como aquilo se repita Porém logo ficou claro que havia uma ameaça ainda maior Um homem disposto a aproveitar essa tragédia Depois dos ataques Atlas subiu a novas alturas Eles assumiram o controle de portos Transportadoras e olham todos Nação por nação Cederam suas infraestruturas importantes A Jonathan Irons Nós percebemos tarde demais Ele estava nos cercando E agora nos últimos dez dias A ISA tem se manifestado Uma palavra sempre é infiltrada Manticora Atlas está prestes a agir Mas nós não sabemos como Foi um risco extraí-lo Mas você é nossa chance de descobrir o que é a Manticora E detê-la E então, Mitchell Está dentro? Já é Demorou Sentinel Tipo de Exo Escudo, Atmante, Everdrive e Ganjo Beleza Lá vem ele Está na hora de descobrir o que nos espera É bom ter você de volta ao grupo Gostaria que fosse sob circunstâncias melhores Vamos encontrar os nossos velhos companheiros Com quem treinamos e lutamos Eu sei que é difícil Mas preciso que deixem isso para trás Isso É maior do que qualquer um de nós Beleza QG Sentinel É o QG dos caras aqui Equipe Temos luz de vento para a operação Lobo Solitário Graças às informações do Mitchell Sabemos que Irons vai viajar para a sua propriedade para uma reunião Eu vou liderar a equipe de inserção E os SEALs estarão em espera para a extração Irons é a prioridade número um Infiltraremos sua casa e reuniremos informações sobre seus passos Vamos fazer isso Beleza, né? Então, beleza Quase terminando de entrar na rede dos Buns Entrei As patrulhas dos Buns estão mudando Tempo hoje Kingpin Estamos na porta da frente Copiado Vocês podem bater Preparem os ganchos Kingpin Estamos indo ao ponto de verificação 1 Copiado Vemos vocês no rastreador Continuem andando Estamos quase lá Mano, o bagulho está errada de fora Vocês estão ligados? Nossa, o que eu estou fazendo? Que merda Que merda Então é isso que milhares de mortos compram Vou rastrear o Irons Precisamos estar lá quando ele se encontrar com o contato Milona, comigo Vamos Mitchell, ativarei sua realidade aumentada Trava de mira carregando Certo Agora marque o returso Mira funcionando Sincronizando o seu HUD com a rede de Buns Podemos rastrear qualquer um a 500 metros da propriedade Certo, Mitchell Vá para a central de segurança que coloque no sistema deles Ai, desculpa gente, que eu estou muito gripado Ai, minha voz está ao foco Já era Bora Vamos tentar na Stealth Na Stealth Na Stealth Na Stealth 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 Boa trabalho Para o terreno Bora Estados Não ataque Mítio Prepare o T-A O sistema de segurança Deixará fora do lado Em minutos Não perca tempo É hora de ver Se as impressões Que obtivemos Valeram o preço Transferindo impressões Para o seu sistema Entre Certo Tenho controle Das câmeras Bom trabalho Mora Saia daí Os flantes estão de volta Estou tentando Volte pelo velhado Rápido Mítio Mórman Estamos todos conectados Bom trabalho Mítio Me encontra no Estrutório do Iverson Milona Se fica dirigida Copiado Mítio Vá para o pátio Para frente Fique nas sombras Não vai ser fácil Atravessar São várias opções Vamos forçar Para te dar cobertura Beleza Vamos lá Ai Ai Toma O que quer Lá está a escrivaninha dele. Comece lá. Gente. Gente. Que lugar legal. Lá está a escrivaninha dele. Comece lá. Encontrei algo. Temos o itinerário da reunião. É no hangar e em breve. O hangar está bem fechado. Não tem olhos lá dentro. Não vai ser fácil lembrar. Droga. Nox. Temos um problema. Ficamos travados fora do sistema. Estão vendo. Enviaram. Alerta geral. Patrulha. Vai ter que sair daí. Tem um comboio vindo pela entrada. Mundo oeste. Estimativa 30 segundos. Bicho anda. Trouxa. O que é louco? O que é louco? O que é louco? Lá está o comboio. Nox. Precisamos nos posicionar. Interfira com o interfone e detenha o comboio. Entendido. Mitchell. Siga-me. Espere pelo meu sinal. O que é louco? Olá. Diga seu nome e os passageiros. Agora. Sim. Olá. Ted Bock dirigindo e o passageiro Dr. Bellamy. Viemos falar com o Sr. Irons. Poderá. Posicionado, Docs. Tempo. Vou tentar a oportunidade. No ar, não. Eu vou lá. Bellamy. Nox. Verifica o nome. Já estou fazendo. Bellamy é o bisseudônito. O Dr. Pierre está no ar. O da KVA? Ilona. Achei que eles tivessem uma cela da APA. Eu também. Dox. Mande isso para o comando. Quer saber o que diabos Lennas está fazendo aqui? Copiado. Doutor Bellamy, houve uma falha de segurança, por favor, senhor, o senhor Irons não está aqui. Pronto, o que? Agora. É o protocolo, temos horas. Ai, gente, eu tô falando muito cabelo na garganta, tá, gente? Se não, a gente tá falando igual a... a garganta. Mas, infelizmente, a garganta também. Mas eu não deixei de fazer vídeos nem por isso, vocês também, né? C-NF-7-2-0, que é a unidade Alfa-Ombra. Certo, óbvio. Estou a pouco, cada um. Conventado. Pronto para você. Contando que tipo de perigo, edificação e grupos em palpamento bateram, não terá problema. Teremos um problema sério se nossos intrusos descobrirem o conteúdo deste container. Estamos indo o mais rápido possível. Noite-Core é termicamente instável e altamente volátil. Sua preocupação com a nossa segurança? Ótimo. Teremos fracassado na minha promessa se os objetivos forem... Comprometidos por exposição prematura. Não se preocupe, Denois. O seu dinheiro já está no banco. Vamos cuidar do resto daqui, gente. Beleza, então. O carregamento deve ser amortimor. Precisamos desligar a última. Leite, eu fico comigo. Docs, vamos em busca do carregamento. Bom, o carregamento está no avião. Não vou conseguir. Deixe a equipe de extração pronta no ponto de encontro Delta. Bora, bora, bora! Bora, bora! Rastreador! Pronto, Mitchell! Soltar! Meu Deus! Nós os pegamos, Kingpin! Mestre, entrega-os de volta! Bom trabalho, equipe! Vamos descobrir para onde o avião está indo! Agora, olha, talvez galera, porque esses dias aí está muito corrido aqui para mim, então não está dando para mim postar vídeo, tipo como é que eu posso falar? Não dá para mim postar vídeo... É igual, eu tinha falado para vocês que eu ia postar 3 vídeos, não tinha? Só que não devo me postar, porque como eu estou fazendo muita coisa, eu cheguei em casa muito tarde para editar e só depois que eu fui editar o vídeo, era 3 da madrugada e foi só a hora que eu consegui postar, entendeu? E isso me ferra para caramba, mano, que atrasa o meu sono! Mas eu estou tentando aqui fazer o possível para postar mais de um vídeo para vocês aí, galera, para vocês não ficarem sem nada para assistir aí no canal! Mas semana que vem já vai estar tranquilo, tranquilão! Semana que vem é 2, 3, 4 vídeos aí por dia! E é isso aí então, galera! Vou ficando por aqui, meus parceiros estão na descrição do vídeo, me sigam no Twitter, curta na página do Facebook, galera! Desejo tudo de boa aí para vocês! Se vocês quiserem ganhar um dinheirinho aí, galera, eu vou estar deixando o link da Freedom aí, você clica no link aí e assina seu contrato e manda para eles aí! É bem rapidinho, bem simples, eles já te aceitam em 2 dias aí! E se vocês quiserem mais informações aí, mais detalhes, nesse mesmo link aí, você pode perguntar o que você quiser para eles, tem suporte brasileiro lá! E é isso aí, galera! Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus, um abração a todos vocês, falou e valeu! E aí